Os demais sorteios desta noite, dupla cena. Estão preparados para o sorteio da dupla cena? E aí, será que esse prêmio vai sair? Será que hoje você está com sorte? Vamos conferir tudo o que vai rolar nesse sorteio da dupla cena, concurso 2054. No primeiro sorteio, o valor a ser distribuído entre os acertadores dos seis números é de R$ 4.851.001,87. Já no segundo sorteio, o valor que será distribuído entre os acertadores dos seis números será de R$ 97.329,28. Vamos entender como vai funcionar esse sorteio da dupla cena. O suporte acima do globo número 4 está abastecido com as 50 bolas numeradas de 0 a 50. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios. Lembrando que após a realização do primeiro sorteio, o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio da dupla cena. Serão sorteados seis números em cada um dos sorteios e se acertar seis, cinco, quatro ou três números em cada um dos sorteios, leva prêmios na dupla cena. Então, lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. Para conferir, validar todos os passos desse sorteio, estão aqui as auditoras do Ministério da Economia, Maria Baldez e a Daura Martins. Atentas a todos os detalhes. Aqui tudo pronto, bolas posicionadas. Vamos começar? Está na hora. Valendo! Globo carregado. Embaralhando. 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o primeiro sorteio da dupla cena. Primeiro número na tela. Bola azul, número 45. Azul, 45. Dupla cena. Também com três sorteios semanais. Bola verde, número 33. Verde, 33. Pode chamar. Pode chamar que a sorte vem. Mais uma bola saindo do globo. Bola cinza, número 38. Cinza, 38. Na dupla cena você já ganha a partir de três acertos. Este é o concurso de número 2054 da dupla cena. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Mais de 4 milhões em prêmios no primeiro sorteio da dupla cena. Boa sorte. Bola branca, número 30. Branca, 30. Agora falta pouco. Falta apenas um número. Vamos chamar o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. Vamos confirmar os seis números sorteados no primeiro sorteio da dupla cena. 45, 33, 38, 18, 30 e 06. As senhoras auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Confirmo. Obrigado. O primeiro sorteio da dupla cena realizado, validado pelas nossas auditoras, Agora passaremos ao segundo sorteio da dupla cena, conforme informamos. O Alexandre, nosso colega da caixa, e a Priscila, nossa garota da sorte, vão recolher as bolas sorteadas no primeiro sorteio e colocá-las no suporte acima do mesmo globo. O globo número 4, para procedermos o segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. Lembrando que este é o concurso 2.054 da dupla cena, no primeiro sorteio o valor a ser distribuído entre os acertadores dos seis números é de 4.851.001,87 reais. Já no segundo sorteio o valor que será distribuído entre os acertadores dos seis números é de 97.329,28 reais. As bolas já foram colocadas no suporte acima do globo número 4, procedimento acompanhado pelas nossas auditoras, A Maria Baldez e a Daura Martins, auditoras do Ministério da Economia, tudo pronto para o segundo sorteio da dupla cena. Está preparada? Está preparado? Bolas posicionadas. Vamos começar? Está na hora? Valendo! Globo! Globo recarregado. Embaralhando 50 bolas numeradas de 0.1 a 50. Começou o segundo sorteio da dupla cena. Bola preta número 17, preta 17. Segundo número está na tela, bola rosa número 0.6, rosa 0.6. Está com sorte aí? Está marcando? Está marcando? Estamos na torcida. Bola preta número 27 Preta 27 Você acompanhando nos perfis da Caixa No Facebook, no Youtube E também nas mídias sociais da RedeTV Bola branca número 20 Branca 20 Este é o segundo sorteio da Dupla Sena Concurso 2054 Bola azul número 45 Azul 45 Na sequência tem quina, tem time mania Fique atento, vamos chamar O sexto e último número do segundo sorteio da Dupla Sena Bola laranja Número 39 Laranja 39 Agora é hora de conferir Os seis números sorteados No segundo sorteio Do concurso 2054 da Dupla Sena 17 06 27 20 45 E 39 As senhoras auditoras confirmam? Sim, confirmo Confirmo Obrigado E aí, era o que você esperava? Sorteio realizado, validado Fique atento à página da Caixa na internet Loterias.caixa.gov.br Logo após a apuração Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras Ou se o prêmio está acumulado Fique atento à página da Caixa na internet E aí, é o que você espera de onde são as apostas vencedoras E aí, é o que você espera de onde são as apostas vencedoras E aí, é o que você espera de onde são as apostas vencedoras